Rasgo de leste a oeste como peste Do seu rap é greste, norte e nordeste É píder, me veste Arranco o rosto Meu Deus do capete, não rolei onde? Hoje é tão pesão, não é? Chegamos já na Na encontro, papai, já estamos na fila aí Já não falei pela fila Opa Sem gasolina Filona tem uma grana, rapaziada Vai, papai Trouxe o kit Vai Olha só a altura desse saveiro, cara Nossa Tá baixando Oi, gatão Oi Oi Vamos lá, vizinha Olha o pulo da sorte Tá assim, ó Baixo, né? E o caminhãozão? Tá aí? Acho que ele não tá... Ó, tá lá 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 Como que é o nome dele mesmo? Matheus Salles Só vamos ver Só não tá o bravo aí Bravo demais Aí parei, amor, né? Sonho Aí parei, amor, né? Não tem jeito Isso, né? Fala, galera Fala, galera Ô, Patrick Rolêzão insano na fila, rapaziada Pra vocês virem Nossa senhora, só para no chão Vamos Nossa senhora, parece um... Nossa senhora, não quer competir por causa da saveira aqui, ó Vamos Vai competir como aqui, ó Nossa senhora, né? Nossa senhora, é essa aqui, cara Nossa senhora, eu achando que a minha tá abaixo Vamos Vamos Rapaziada, limpia, não Olha que seca Boiajão Vai Olha só o ferro, ó Rolêzinha acelerando, ó Acelere, Breno Rolêzinha acelerando Rolêzinha Aí tem, né? Olha o busão rebaixado. Os ônibus rebaixados. Ah! Os ônibus montando, montando. É. Tá gravando. Tô gravando. Você é lindo, ó. Ah, sempre fui, né? Gatão! Fala, gatão! Fala, beleza! Ó, os carzão tá aí já. Essa senhora, essejeta tá... Tchumai. E aí, abastecido aí. O carro do Mike? Boa. Boa. Isso aí, abastecido. E aí, abastecido. E aí, abastecido aí. 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 Nossa fila já instalada. Na estrada, deixando. Já. 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 Já soltou. Não sei o quê já. Essa verona do Esmaleu. Laranjadona, rapaziada Se esse pra vocês tá aparecendo Laranjado Só naveira, rapaziada Só naveira Espera aí, fazer uma foto dos carros Não, de vocês Só as naveira Sim, lá fora aí, cara Sim, lá fora aí, cara Sim, lá fora aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho